tem o baú do capitão, eu estava olhando aqui, eu estou na casa do capitão, não sei se vocês perceberam, estou na casa do capitão, eu olhei o baú do capitão, ele é gigante, tem um monte de história ali, e o capitão vai trazer aqui a transmissão via orelhão, explica para nós isso, capitão Hidalgo, o que foi essa situação de transmissão de orelhão? Acontecia, meus amigos, hoje está tudo mais fácil, eu lembro que eu estava com o Jair Júnior, o Jair Júnior narrou futebol brilhantemente em São Paulo, Minas Gerais, foi para a Bahia, trabalhou aqui com a gente muitos anos, e na ordem natural das coisas, nenhum profissional que saia, que saia como hoje, para fazer um trabalho de externa, em qualquer que fosse o campo, o Estado ou o mundo, poderia deixar, não poderia deixar de fazer o jogo porque teve algum problema. Ah, mas não tinha dúvida, se arrumava, encontrava um jeito para poder falar, às vezes não tinha ali, emprestava, fazia o que não podia, mas acontecia de fazer o trabalho que saiu para isso. Eu lembro, então, numa dessas, tivemos várias. Olha, Marcos, foi entre rios, aqui no Estado do Paraná, distrito ali próximo, na época, de Guarapuava, entre rios, terra de alemães, né? Entre rios, alemães. Então, Curitiba foi convidado lá pela... por esse setor lá do Paraná, nesse lugar aí perto de Guarapuava, Guarapuava, para fazer um amistoso. E fizeram uma festa, inclusive a imprensa foi convidada. E quando chegamos no estádio, acanhado, e cadê a linha de transmissão? Está certo que nós fomos lá, fomos bem atendidos, a finalidade era falar da cidade, eles levaram a imprensa para falar da cidade, do distrito, qual era a finalidade de tudo isso, o objetivo da cidade, do prefeito. Uma festa. E deixar de transmitir seria uma coisa terrível. Muito bem, o Jair Experiente, como locutor, nunca tinha perdido, ele não queria perder essa transmissão. Claro que todo locutor, todos nós, sempre levamos o rádio. O rádio não é o rádio que chegava, só tinha uma rádio em Curitiba, porque pegava que era a Rádio Clube que fazia o Brasil. Nessa altura eu estava na Rádio Universo. Não tínhamos a Rádio Clube, quer dizer, eu não estava na Rádio Clube nessa época. Tinha o Universo, e depois viemos trabalhar em outras emissoras. O Jair tinha um rádio, levou lá um Mitsubishi, lembra? Levou e estava aqui. Ele falou, o que eu vou fazer? Saímos do estádio com antecedência, ligamos aqui para o estúdio da rádio, e falamos que nós não tínhamos linha no estádio. E o que fazer? Jair, mais do que nunca, escalou e vamos para o centro desta cidade, entre rios. Nunca mais voltei lá. E tinha lá um orelhão, todo o interior. Tinha um orelhão, não é, senhor Marcos? Em 1980, não deu outra. Ele fez a ligação, claro, a cobrar, e colocou no fundo uma outra coisa. Se tivesse que cair a linha, avisar. Mas não tinha quatro fios, eram só os dois para mandar. E não chegava o som, porque a nossa rádio não tinha o som da cidade. Tinha que ter quatro fios. Era demais pedir quatro fios no orelhão. E ele largou o Brasil. O que ele fez? Pegou a rádio local, que estava lá fazendo a festa, transmitindo o jogo como pudesse transmitir. Não eram profissionais disso. Colou nos caras, ouvindo. Eu nem ouvia, ouvia ele transmitir. E estava eu a comentar um jogo que eu nem tinha visto, só enaltecendo a cidade e agradecendo aquele converscote. E o time do Curitiba foi lá e ganhou, e saímos todos abraçados. Como é que foi a transição? Maravilhosa. E ficou assim. Quem está no rádio sabe como é isso. E os amigos que estiveram ouvindo, acho que também participaram dessas aventuras. Viu, Marcos?